Minão do Alho Rojo fazendo a oração, Mineirão Peço a oração em nome de Jesus, Senhor Jesus meu Pai Deus do poder, Deus do milagre Muito obrigado Senhor pelo povo de vida Pela saúde, pelo ar que eu respiro Pelo pão de cada dia, pela água que eu bebo Pelo bausto do céu que você coloca no meu corpo todo dia Restaurando minha saúde, Senhor Jesus Salve este povo para o teu reino, Senhor Jesus meu Pai Abençoando aquele que está no leito hospital Aquele que está internado, aquele que está no UTI Que o médico está achando que não tem solução mais para ele Mas o Senhor Jesus meu Pai é o médico da solução É o médico de socorro É o médico que ressuscitou os mortos Senhor Jesus meu Pai Cura essas pessoas que estão no leito hospital doentes A sua família aqui do lado de ver a sua família doente Achando que eu não tenho mais solução Mas o Senhor Jesus meu Pai é o médico da solução Senhor Jesus meu Pai Dando sabedoria aos médicos da medicina Sabedoria às doutoras E paciência às enfermeiras para cuidar das pessoas Que estão doentes de rima do leito hospital Salva toda a comunidade Itapipoca para o teu reino Salva o pessoal da praia, do sertão, da terra Das catica de toda a região Salva para o teu reino Quebra as correntes, as doutrima e os cadeados Aquele que está no UTI, aquele que está no presídio Aquele que ao reino tirou a própria rida do pai, da mãe ou do filho Está preso Mas o Senhor Jesus meu Pai tem o poder de transformar Transformar numa pessoa No reino de Deus O Senhor Jesus meu Pai Salva o povo para o teu reino Em nome do Senhor Jesus meu Pai Amém